O processo para essa turnê foi o mais longo de todos. Desde o final do trabalho passado, que ele já queria vir com uma imagem que ele nunca tivesse usado. E isso foi se transformando durante esse tempo todo, até chegar no que chegou. Eu sou Roberto Stamato, sou figurinista, cuido de toda a parte visual da banda e do Djavan. Trabalho com o Djavan há mais de 10 anos. As roupas foram todas feitas exclusivamente para ele. O Djavan veste muito bem tudo o que ele veste. Graças a Deus, assim, é uma coisa... Veste super bem, mas... E é bom a gente aproveitar disso. Então, a gente está trabalhando com dois jogos de roupa. Um jogo que é azul marinho com uva e preto, com a calça azul também. E um outro jogo mais claro, que é para o dourado com laranja. Causa da coisa da onda de ouro, do Vesúvio, do quente. E com a Pelerine, justamente porque ela tem essa forma de um vulcão. E aí no bis ele já vem uma coisa mais leve. Até o chapéu a gente mandou fazer também para o Djavan. Eu achava tudo muito parecido. Tudo bem se tem um chapéu feito por... É alta chapelaria que chama. E os formatos eram muito parecidos, assim. Por mais que fosse um chapéu lindo, inglês e tal, não tinha um diferencial. E aí eu achei esse designer de Nova York que faz esses chapéus... Que tem um diferencial, de fato. Foi feito sob medida. Enfim, ele é um chapéu super sofisticado e ao mesmo tempo pouco usual, assim. Não é comum. Eu acho que ele, na verdade, é a cereja do bolo.